Sejam todos e todas bem-vindas. Eu sou o professor Josino, Josino Malagueta. Vamos trabalhar com o componente Sociologia, aqui na primeira série. E hoje o nosso tema, tema para a gente discutir, para a gente refletir, é o tema família. Nós vamos então trabalhar os diversos tipos de famílias. Você vai dizer, professor, mas existe, não é só família? É, a família é família. Porém, ela tem várias configurações e é isso que nós vamos ver hoje. Está certo? Muito bem. Então a gente vai tratar, começando, do significado da palavra família. De onde vem? Qual é a etimologia desse termo? Certo? Então vamos lá. O termo família, ele deriva do latim e significa conjunto das propriedades de alguém, o que inclui escravos e parentes. Vejam lá. Então a configuração família, o conceito em si, antigamente não era o que nós temos hoje, o que nós conhecemos hoje, não é isso? Então, ele tem origem no vocábulo famulus, do latim, e significa escravo, escravo doméstico. Então essa é a ideia de família. Então por isso família, no conceito em si, na sua originalidade, ela ia além dos laços consanguíneos. Então passava por todos aqueles que viviam sob o domínio de um senhor, não é isso? Então família, ela é uma instituição, uma instituição social, e que ela abrange todas as comunidades humanas, todas as culturas humanas, as organizações humanas, existe essa ideia da família. Certo? Muito bem. Então nós vimos aí a origem da família, de onde veio esse termo, o termo família. Certo? E aí nós falamos que a família é uma instituição social, não é isso? Assim como o Estado, assim como o Exército, a escola, é uma instituição social. Então vamos lá. A família é uma instituição social, historicamente constituída, por isso ela não é estática, ela possui características específicas, ela muda. Por ser humana, por ser social, a família é mutável, ela se transforma. Então ela não está limitada à consanguinidade, como nós vimos lá na sua origem etimológica, heterossexualidade e nível socioeconômico. Então ela transcende a tudo isso, ela não está limitada a isso. O que faz a família é a união, o respeito e a compreensão. Então hoje a ideia que nós temos de família é essa. É o local do carinho, da compreensão, do amor. Então é interessante como a gente vai percebendo como que as instituições mudam no decorrer da história. E aí nós vamos ver quais são as funções da família. E por que existe a família na sociedade? Então a função básica da família, seja ela composta por dois iguais ou dois diferentes, é iniciar o processo de socialização do indivíduo e dar a ele o amor. Então vejam lá, a família tem essa função. Qual é a função? Promover a socialização do indivíduo. Trazer o indivíduo ao convívio da sociedade. Então essa é a função da família. Segundo Bourdieu, um sociólogo francês, ele diz o seguinte, a família é o lugar da confiança e da doação. Vejam lá. Por oposição ao mercado e à dádiva retribuída. Então na família não existe essa questão de você dar porque você está esperando receber. O pai, a mãe, os irmãos, os filhos, eles não se doam um ao outro porque eles estão esperando algo em troca. Eles se doam porque a família tem esse sentido da confiança e da doação. E aí continua o autor. A família é o lugar onde se suspende o interesse do sentido estrito do termo. Isto é, a procura por equivalência nas trocas. Então na família não tem essa questão da equivalência da troca. Você não dá amor para alguém porque você espera receber. O pai que cuida do filho, que trabalha para sustentar o filho, a família, a mãe, os irmãos da casa, ele não faz isso porque ele vai receber algo em troca. A mãe que trabalha fora, os irmãos que trabalham e que colocam em casa o conforto, não é porque eles estão esperando algo em troca. Então essa é a ideia que o Burdier traz e eu acho que é correto. Nós também acreditamos nisso. Certo? E aí nós vamos trazer agora o conceito da família na Constituição Federal Brasileira de 1988. Certo? A Constituição de 1988 promoveu profundas mudanças na concepção do conceito família. Vejam lá. O matrimônio deixa de ser a única forma aceita de constituição familiar. Certo? Então vejam. Antigamente, para um grupo de pai, mãe e filho ser reconhecido como família, precisava passar pelo matrimônio, principalmente pelo matrimônio religioso ou civil. Então a Constituição traz uma nova conceituação. Ela reconhece, a Constituição de 1988 reconhece e legitima famílias com bases nos laços da afetividade, do companheirismo e do respeito. Vejam lá. Então aquela ideia que nós tínhamos de família que só era reconhecida se passasse pelo matrimônio, a Constituição de 1988, ela vai então superar, ela vai transcender esse conceito, ela vai trazer um conceito novo, de família que se constitui a partir da afetividade, não só de outros relacionamentos que não só aquele que passa pelo matrimônio, pela família que era constituída a partir de uma celebração religiosa ou então civil. Certo? E aí nós vamos ver que existem diferentes concepções de família. Não é isso? Existem diferentes concepções de família. Vamos lá então, ver essas concepções? Aquela família nuclear, matrimonial, que nós vimos, que nós estávamos falando dela, de pai, mãe e filhos, cedeu lugar para outras configurações, outras configurações diferentes daquela. E é que hoje são reconhecidas pelo Estado como família. A lei Maria da Penha define família como sendo uma comunidade, olha aí, uma comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais, por afetividade ou por vontade expressa. Vejam lá, então nós temos aí três pontos importantes aí na lei da Maria da Penha. A união por laços naturais, por afetividade, ou afinidade, quer dizer, desculpa, e por vontade expressa. Então vejam lá, é uma nova configuração, uma nova maneira de você trazer o conceito de família. Já o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, em seu último senso, define família como sendo um grupo de pessoas ligadas por laços de parentescos ou relacionamento romântico que vivem numa unidade doméstica. Vejam lá que tanto o conceito trazido por Maria da Penha, pela lei Maria da Penha, e pelo IBGE, diferem daquele primeiro conceito da família nuclear matrimonial. Não é isso? Então, nós temos que reconhecer essas novas configurações familiar que existem. Temos que respeitar essas configurações. E aí nós vamos, então, trazer agora esses diferentes tipos de família, certo? Então nós vamos começar com a família matrimonial. A família matrimonial não deixou de existir, ela existe, né? Mas ela não é a única maneira de você conceber a instituição família. Então, a família matrimonial, ela decorre do casamento como ato formal, litúrgico. Esse ato formal litúrgico, que surgiu, principalmente na Igreja Católica, que nós estamos falando da Igreja Católica, surgiu no Conselho de Trento, em 1563, através da contrarreforma da Igreja Católica, quando a Igreja Católica vai trazer mecanismo de enfrentamento da Reforma Luterana. Certo? Então, essa é a família matrimonial. Até 1988, até a vigência, quando a Constituição de 88 é otorgada, até 1988, era o único vínculo familiar reconhecido no país. Se você não vivesse dessa maneira, se a sua família não fosse constituída dessa maneira, de forma matrimonial, casada na Igreja, você não tinha direito a nada. Você não era reconhecido. Então, o Estado brasileiro hoje reconhece, a partir da Constituição de 88, outras configurações familiares, outros tipos de famílias que existem. Por exemplo, a família informal. O que é a família informal? A família informal é formada pela união estável, quando duas pessoas decidem viver juntas, sem quaisquer formalidades, nem civil, nem religiosa. Simplesmente, vamos viver juntos, vamos ter nossos filhos, vamos cuidar dos nossos filhos. Então, a família informal é uma nova configuração familiar reconhecida hoje. Outra configuração, família monoparental. Família monoparental. Ela ocorre quando apenas um dos pais de uma criança ou de crianças arca com os cuidados, com a responsabilidade do filho ou filhos. Essa configuração é amparada pelo artigo 226 da Constituição Federal de 88, quando diz que a família é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, nós temos aí a família, essa nova configuração de família. Outra configuração, outro tipo, é a família homoafetiva. A família homoafetiva decorre da união de pessoas do mesmo sexo, homem ou mulher, e que se unem para a constituição de um vínculo familiar. Essa constituição familiar, ela também é reconhecida pelo Estado brasileiro. E outros Estados também reconhecem. Certo? E aí nós temos a família eudemonista. O que é a família eudemonista? Ela é considerada, é a família, que é decorrente da convivência entre pessoas por laços afetivos e solidariedade mútua, como é o caso de amigos que vivem juntos no mesmo lar, rateando despesas, compartilhando alegrias e tristezas, como se irmãos fossem. Então, vejam lá, eles têm essa nova configuração familiar aí também. Então, vamos ver o conceito de família no século XXI. Nós vimos que, progressivamente, a sociedade vai abandonando aquele modelo tradicional, patriarcal, padronizado de família, e vai, então, constituindo e consolidando uma nova definição mais igualitária e mais diversificada de família. Então, nós trouxemos aqui alguns tipos de família, mas existem outros, que nós não demos tempo de trazer todos aqui. Certo? Muito bem. Agora, vamos para a nossa dinâmica local e interativa. Nós temos duas questões que eu pediria que vocês lessem com atenção, bastante, fizessem uma leitura aí bem reflexiva das duas questões, e respondessem, que daqui a pouco a gente volta para comentar as suas respostas. Tá bom? Um bom trabalho e até daqui a pouco. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto